Hoje em dia, Canuto, você tá de boa tacar o mão? Pintar um convite legal, você volta pra TV ou não? Pro dia a dia, não. Porque você faz falta, pro dia a dia, não. Eu adorei... Uma matéria especial, uma coisa... Eu adorei o mundo da publicidade. Primeiro porque o pessoal que faz é genial. Os caras da criação... É muito legal. É uma estrutura incrível, entendeu? Então você aprende, porque aquilo é cinema puro, né? É cinema puro, entendeu? E você vai lá e um dia, um dia e meio, você resolve o problema. Mata, mata. Aí pronto, terminou o seu histórico. Vai querer fazer o melhor, tem que fazer. Ou não vai querer fazer. Tem que caprichar. Mas já é melhor. E eu sou muito grato que eu fiz. E eu sou tão bom, né? Porque quando eu terminei, quando eu resolvi me aposentar, 20 dias depois, apareceu o convite do McDonald's, né? O cara bota com você. E aproveitando, inclusive, os memes. Porque a garotada da criação era o pessoal que me acompanhava. Sim. Então, aí depois eu fiz o Comic Con, que é o grande evento pop do mundo, né? Gente, é. Eu fiz o Serasa, aquele filha livre, ao vivo, que eu adorei fazer ao vivo. É, você acaba fazendo ser independente, né? Isso, ajuda. Brahma, você fez Brahma. Fiz a Brahma com Homem e Aglomeração. Eu fiz a Caça das Bahia, que foi... Era uma campanha brilhante. Quer dizer... Que foi abatida porque... Deixou de ser pobre, né? Não. Eu continuo... É verdade. Eu continuo esforçado. Boa, boa. Mas sai, que é porque o jornalista não tem como, né? Fazer propaganda. Não, não tem. Agora... Você não pode ter a foto na frente do restaurante. Aparece o restaurante, né? Não aparece, porque vira muito direto. E tem um que eu considero que não foi só um contrato, foi um troféu. Foi quando eu fui chamado para fazer ser o garoto propaganda da Globo. Do Globo Play e no BBB20, né? Isso foi animal. Quer dizer, o cara que é... Reconhecimento, né? Reconhecimento. Que legal, né? Então, a Globo eu só tenho gratidão. Que bom. Se alguém vai dizer, não tem direito de fazer a menor queixa, sou eu. Eu sou grato porque os caras sempre me prestigiaram. Que bom, pô. Sempre respeitado o meu estilo. Uma estrela, né? Não. Você tem... Não, você é uma estrela, Globo. É uma estrela, é uma estrela. É uma estrela, é uma estrela. Eu não estou com uma infracia, não é pouca merda, não. Tenho a certeza. Ninguém chama um cara qualquer para fazer. Então, você é fudido. Como eu disse do interior. É pinico cheio, né? Exato. É isso mesmo. É isso mesmo. Tica da Caste. E, põe.